Forró, sintonia e Erasminho do Acordeon Passinho debochar Chiquinho CDs, potência de chique, chique Tão espalhando pra geral, eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, que paga meu boleto Se te incomoda, eu desligo o celular Mas pode até ser liso, mas nós sabe luxar Não gosto da minha cara, do meu jeito é bochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado, tô preocupado Chiquinho CDs, que sou Edipe Com potência de chique, chique Maria Tão espalhando pra geral, eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, que paga meu boleto Se te incomoda, eu desligo o celular Mas pode até ser liso, mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito é bochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Olha minha cara de preocupação, meu filho Passinho debochar Olha o passinho debochar Forró, sintonia e erasminho do acordeon Alô meu passão, Ronaldo RR Produções e Gravações Tamo junto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sintopia E erasminho do acordeon Ela liga pra mim E diz a você E hoje eu tô chegando aí A gente brigou A saudade apertou, então me chama que eu vou Ela briga com o namorado, e vem me encontrar no meu quarto Liga, pede pra me ver, porque eu não digo que ele não pode saber Ele não pode saber, e não pode sonhar Quando sai da casa dele, vem aqui me visitar E não pode saber, e não pode sonhar E quando sai da casa dele, vem aqui me visitar E não pode saber, e não pode sonhar E quando sai da casa dele, vem aqui me visitar E não pode saber, e não pode sonhar E quando sai da casa dele, vem aqui me visitar Ela liga pra mim, e diz amorzinho E hoje eu tô chegando aí A gente brigou, a saudade apertou, então me chama que eu vou Ela briga com o namorado, e vem me encontrar no meu quarto Liga, pede pra me ver, porque eu não digo que ele não pode saber Ele não pode saber, e não pode sonhar E quando sai da casa dele, vem aqui me visitar E não pode saber, e não pode sonhar E quando sai da casa dele, vem aqui me visitar Isso é Forró Sintonia Uma lágrima caiu No travesseiro e eu senti De repente um vazio Levantei e quando olhei Em frente à porta era você Eu quase nem acreditei Entre amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre amor Vejo estrelas no céu Foi ver o mar e o sol nascer Esperando por você Tudo o que eu mais queria Era de volta o seu amor Você voltou Entre amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor RR gravações Forró Sintonia Forró Sintonia E Erasminho do Acordeon Isso é Forró Sintonia E Erasminho do Acordeon É injusto É injusto Só um se apaixonar Só um se entregar E o outro não quer Se importa É injusto Só um dos dois querer Só um se envolver E o outro não quer Se importa Eu tô amando Sozinho A boca que eu vejo Parece que tem espinho Eu cansei De gostar de alguém Que não tá nem aí pra mim Eu cansei De ser trocado Por uma garrafa de gin Eu cansei De ir pra cama Com alguém que não merece Eu cansei De entregar o meu amor Por uma periguel Arquimedes Bebidas Fárcia Branca Piauí E Anísio de Abreu É injusto Só um dos dois querer Só um se envolver E o outro não quer E o outro não quer Pra cama com alguém que não merece Eu cansei Eu cansei De entregar o meu amor Eu cansei De entregar o meu amor De entregar o meu amor Que me ama Tem muitos dançom Só eu e você Oh, linda Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre 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 Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vende outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Mercadinhos Irmãos do Rosário Organização Meu parceiro André e família Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vende outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Oh, linda Forró Sintonia E Erasmus do Acordeon E você que quer dançar E você que quer descer até o chão E você que quer descer até o chão Bora quebra tudo E se prepara aí então E para tudo E para tudo Joga o rabetão Joga o rabetão Rabetão A som que rende mais Organização Vão passando Corquinha Valeu meu brother Javanjosa na guitarra Vai E você que quer descer até o chão Bora quebra tudo E se prepara aí então E para tudo E para tudo E para tudo E para tudo Bumbum no chão 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 E para tudo E para tudo Joga o rabetão Rabetão E para tudo E para tudo E para tudo Bumbum no chão 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 E para tudo E para tudo Joga o rabetão 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 Corra a sintonia O papo não desliga Escuta o que eu Tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor da outra chance pra mim E te perguntar E te perguntar E te perguntar Até hoje Eu só fingi Só fingi Eu só fingi Até hoje Eu só fingi Por favor da outra chance pra mim Por favor da outra chance pra mim E te perguntar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar E por favor da outra chance pra mim Juro Juro que ainda Eu só fingi 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 Então não se fecha em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de sentir perdão Quando sigo em teus braços me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida quase morro de ciúmes, de ciúmes Abre essa porta de uma vez e traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu lado Abre essa porta de uma vez e traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu lado Do meu lado Do meu lado Forró Sintonia Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Pelo solitano Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tempo pra viver Peças e poemas pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu viajo nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Para que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Para que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu viajo nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Para que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Para que eu passe a minha vida inteira Te esperando Forró, sintonia e erasminho do acordeon Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô a sorrir Sei enxergar Esse sentimento que cê tá sentindo E pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Supermercado Santos Economia tem o seu lugar Alô meu patrão Giovanni Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Esse sentimento que cê tá sentindo E pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Meu passarinho Pedro Henrique Tamo junto Forró Sintonia Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Tentei e lutei pra não me apaixonar Tentei e lutei pra não me apaixonar Cenas de amor Cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor 急jaz Lojas Lojas Mary Mason Móveis e Eletros O Valencia Branca Piauí Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca, tá em pesadinha Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca